Jair Bolsonaro se reúne hoje com Paulo Guedes em prévio do debate sobre a política de preços da Petrobras. Ainda nesta semana o presidente vai se encontrar com a equipe econômica e com a cúpula da estatal para tratar dos valores da gasolina e do óleo diesel. Vera Magalhães. Pois é, esse foi o momento Dilma do Bolsonaro para encerrar a semana passada. Era a semana que era para ser marcada pela comemoração dos 100 dias de governo, mas terminou bastante tumultuada com as ações da empresa despencando. Paulo Guedes contrariado, visivelmente contrariado, estava nos Estados Unidos, demonstrou que não foi ouvido a respeito da decisão e agora vai se tentar contornar essa canetada que o presidente deu no preço do diesel. Uma das ideias é que o governo federal subvencione de novo, subsidir a diferença entre o que deixou de ser cobrado com o reajuste e o que seria. Então vamos ver aí as discussões, vai chamar a ANP, vai chamar o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Infraestrutura, tentar uma saída para isso que virou um embrólho e que de novo colocou a empresa em maus lençóis. A pergunta é se tem saída, né Denise? É, é uma situação muito mais ampla, além dessa questão do subsídio, eles podem segurar a situação por algum tempo, como aconteceu no governo Temer, esse subsídio que garante o preço do diesel negociado naquela época da greve prevaleceu até o final do ano, depois da virada do ano já se sabia que haveria problemas e há problemas também em relação ao frete, os caminhoneiros estão cobrando que se respeite o tabelamento, só que vários setores vão contra, o Ministério da Agricultura também está em alerta em relação a essa situação, porque a gente tem uma situação de fraca demanda, a economia num ritmo ainda fraco, isso compromete de um lado, então não há demanda, houve estímulos demais à compra de caminhões, muita gente considerando essa inclusive uma alternativa ao mercado de trabalho, então houve estruturalmente um problema aí do estímulo a esse transporte, a gente tem um sistema modal muito focado em rodoviárias, o Brasil fica na dependência dos caminhoneiros e a gente percebe que o presidente Bolsonaro tem demonstrado outras preocupações também com a categoria, essa questão de lombadas eletrônicas, de redução de radares, é uma forma de tentar agradar, agora a gente não pode ficar refém disso, eles enfrentam de fato uma situação, mas há necessidade de uma mudança estrutural, vai impor a Petrobras perdas, como aconteceu no governo Dilma, o Brasil vai ficar nessa dependência, setores produtivos vão ter de pagar um tabelamento que é compatível com o rendimento que se tem atualmente, então estruturalmente a situação tem que ser discutida, não dá para ir numa canetada e tentar resolver a situação, porque vai empurrando com a barriga apenas.